A gente tem hoje o patrulhamento da Ronda Escolar, que está muito coligado à Patrulha Maria da Penha também. A gente tem um sistema de informação brilhante, que é o REV, que foi criado especialmente para o registro dessas ocorrências de violência escolar. E se a gente identificar que também são violências oriundas de bullying ou qualquer área relativa à mulher, a gente já pode fazer a conexão direta com a delegacia, com os outros órgãos de segurança e até mesmo com a Secretaria de Estado da Mulher, que hoje tem mecanismos específicos de acompanhamento psicológico, sociais para todas as mulheres. GovCash RJ GovCash RJ